Música Abertura, baixas, recuperação, área trabalhista, fiscal, contábil, recuperação de empresas, serviços de despachantes, certidões, legalizações, cartórios e outros. Agende um diagnóstico 100% gratuito com o nosso contador. Manuel Gomes, contador sócio. Telefone 21 999 73 1377. Mapa Assessoria Contábil Leteria. Contando com você! Fala meus amigos, aqui o canal Russo Vascaíno. Gente, agora mostrando pra vocês aí a chegada dos jogadores do Vasco que vão desembarcar do ônibus rumo a Santa Catarina. Eles vão estar embarcando no aeroporto Santos Dumont rumo a Santa Catarina, rumo a Chapecó, para o confronto diante do Grêmio. Aí todos os jogadores saindo, comissão técnica, todo mundo se preparando pra viajar, desembarcando do ônibus pra embarcar num voo fretado rumo a Santa Catarina. E o Vasco no aeroporto do Galeão, imagens aí da galera da BTB Sports. E agradecer a eles aí pelas imagens e equipe do Vasco aí com o Felipe Coutinho, com o Paia, que foram relacionados pra essa partida. A expectativa é muito grande de ter Felipe Coutinho e o Paia jogando juntos. A gente vai ter que esperar aí. No provável, o Vasco ainda, eu acho que o Paia ainda vai ser banco, mas a gente vai esperar, aguardar pra amanhã. Mas a expectativa do torcedor Cruz Maltino é muito grande pra partida em Chapecó, contra o Grêmio, com o Paia, Felipe Coutinho e Verrete juntos, gente. Seria um trio realmente espetacular pra jogar diante da equipe do Grêmio, mas a gente tem que esperar aí o técnico Rafael Paiva, que acabou de sair aí do ônibus, pra esse confronto aí diante da equipe do Grêmio e da equipe do Vasco aí, embarcando rumo a Chapecó no voo fretado. A imagem aí dos jogadores saindo do ônibus, do ônibus personalizado, muito lindo por sinal, né? E a equipe Cruz Maltina embarcando no voo, o Felipe passando também, Felipe, maestro, jogadores desembarcando. E a viagem rumo a Santa Catarina. Rosso Vascaína, a gente vai trazer aqui pra vocês informações sobre esse jogo importantíssimo. O Vasco precisando vencer pra encostar ali, né? Rumo ao G6. O Vasco hoje soma 23 pontos com uma partida a menos, a partida adiada diante da equipe do Cuiabá. E o Vasco amanhã vai fazer já a primeira partida do retorno diante da equipe do Grêmio, aonde o Vasco no primeiro turno, na primeira rodada, venceu o Grêmio em São Januário por 2x1. Aí o embarque, dois jogadores, e o importante que tivemos aí, o Paie também desembarcando agora. Vamos ter Paie e Felipe Coutinho relacionados. E a expectativa é de ter esses dois jogadores, esses dois jogadores aí, craques de bola do futebol internacional, jogando juntos. A expectativa é essa. Todo torcedor do Vasco quer ver Felipe Coutinho e Paie jogando juntos. Mas isso depende muito do treinador, Rafael Paiva, Felipe Coutinho também embarcando, Souza, todo mundo aí já para o embarque para essa viagem, Roma-Santa Catarina, Roma-Chapecó, estádio da Chapecoense, aonde o Grêmio ainda não pode jogar no seu estádio. Então o Vasco praticamente tem uma vantagem, onde tem uma torcida muito gigantesca em Santa Catarina, e vai ter um campo neutro, gente. O Grêmio vai jogar fora do seu estádio. Então isso é um ponto positivo e o Vasco tem que buscar isso aí para tentar obter uma grande vitória amanhã em Chapecó, o jogo das 19 horas diante da equipe do Grêmio. Aí mais imagens aí do embarque do Vasco da Gama no aeroporto do Galeão, o aeroporto internacional do Rio de Janeiro, a equipe Cruz Maltina embarcando rumo a Chapecó. E pode ter certeza, gente, vamos torcer muito, porque a expectativa é muito, mas muito grande da escalação aí do Rafael Paiva de botar Dimitri Paier e Felipe Coutinho juntos. Esquema tático, gente, tem. Com certeza tem. Eu acho que o treinador pode muito bem aí botar os dois jogadores para essa partida diante da equipe do Grêmio em Porto Alegre. Esse embarque foi aí no começo da tarde, por volta aí das 14, 15 horas, o embarque da equipe Cruz Maltina à Santa Catarina para esse confronto importantíssimo aí pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Mais jogadores passando. Léo Jardim, Maicon, da delegação, toda a delegação do Vasco da Gama para esse embarque aí para Santa Catarina. Mais jogadores lá atrás. Vamos ver se vem o Paier e o Coutinho, que estão sempre juntos, galera. Isso que é muito importante ver os dois jogadores que jogaram, né? Uma temporada tanto o Coutinho jogou no Liverpool e o Dimitri Paier pelo West Ham. Aí, ó, Dimitri Paier passando agora e logo atrás lá o Felipe Coutinho. Eles jogaram uma temporada como adversários o Paier no West Ham e o Coutinho pelo Liverpool, né? Então eles se conhecem, então estão tendo uma afinidade muito grande nos treinamentos, abraços. E, gente, se der tudo certo e o Rafael Paier colocar esses jogadores para jogar, o Vasco vai ter, pode ter certeza, uma evolução muito grande tecnicamente para jogar amanhã contra o Grêmio. Vamos agora passar para vocês aí as nossas últimas informações aqui no canal. russo vascaíno nesse embarque aí da equipe Cruz Maltina à Santa Catarina para o confronto diante do Grêmio pela vigésima rodada do Campeonato Brasileiro. Fala aí, meus amigos, acabaram de ver aí o embarque da equipe Cruz Maltina para Santa Catarina para o confronto diante do Grêmio. O Vasco, a gente, nessa expectativa aqui do Rafael Paiva escalar Felipe Coutinho e Paier no mesmo time junto com o Pablo Verrete, pode ter certeza que seria um trio realmente espetacular para começar essa partida mas a gente tem que esperar os treinamentos informam que o Coutinho será o titular da equipe mas o Paier deve começar no banco de reservas. Então, mas a gente tem essa expectativa essa esperança ainda de ter os dois jogadores jogando juntos o esquema tático pode sim o Rafael Paiva conseguir escalar os dois jogadores juntos o esquema seria modificado tirando o atacante fazendo 4-4-2 para essa equipe ficar com dois meios e com dois volantes eu acho que daria certo sim a qualidade ficaria muito grande essa bola chegaria muito fácil ao Pablo Verrete que já tem feito muitos gols no Vasco imagine agora com o Paier e o Coutinho junto mas isso tudo depende aí do treinador Rafael Paiva um confronto difícil complicado a equipe do Grêmio está na zona de rebaixamento da competição mas ser um jogo muito difícil não vai ser no estádio do Grêmio porque o Grêmio tem passado aquela situação ainda daquela tragédia mês retrasado lá no Rio Grande do Sul o estádio está em reformas ainda então o Grêmio vai estar jogando no seu bando na Arena com o Dá em Chapecó estádio da Chipecoense que seria um campo neutro e o Vasco tem uma torcida gigantesca em Santa Catarina e isso seria realmente uma vantagem muito grande para o Vasco da Gama então a gente vai esperar amanhã esse confronto de suma importância o Vasco vencendo o Vasco pode encostar no pelotão do G6 onde pode sim pensar em coisas maiores na competição mas também a gente não pode esquecer uma derrota seria uma derrota que daria o Vasco aí uma posição de novamente pensar em coisas novamente piores principalmente no Z4 o Vasco hoje tem oito pontos mas a gente tem que pensar não em perder em vencer essa partida é um jogo difícil um jogo complicado então se o Vasco perdesse amanhã seria uma segunda derrota seguida não seria legal seria uma situação que o Vasco tem que pensar muito no resultado de uma vitória amanhã um empate não seria um resultado ruim porque é um jogo fora de casa mas a gente pode ter certeza e o Rafael Paiva vai buscar esse resultado positivo o Vasco tem plenas condições hoje está numa situação melhor na tabela está numa situação melhor que a equipe do Grêmio e vai ter jogadores como Felipe Coutinho e Dmitri Pae que vão estar jogando amanhã e a expectativa é dessa escalação desses dois jogadores o provável Vasco amanhã a gente vai mostrar aqui no canal o Rosso Vascaíno mas o começo do jogo possa ser que aconteça o Dmitri Pae começar no banco de reservas e o Felipe Coutinho já é certo como ser o titular da equipe no lugar do limitado para a Chete então vamos esperar vamos aguardar e a expectativa é muito grande amanhã para esse confronto às 19h na Arena com Day em Chapecó Grêmio e Vasco da Gama meus amigos amanhã teremos aqui mais notícias sobre o Vasco vamos fazer o nosso pós-jogo não teremos amanhã pré-jogo vamos fazer só o pós-jogo o react pós-jogo a nossa reação durante a partida o nosso pós-jogo logo após a partida para a gente falar sobre esse jogo que se Deus quiser amanhã a gente pode obter aí uma grande vitória diante da equipe do Grêmio lá em Santa Catarina beleza? meus amigos estamos juntos nessa luta nessa batalha em amor em uma só instituição Clube de Regatas Vasco da Gama uma ótima noite de sábado a todos e um casaca no coração de todos vocês valeu pessoal um grande abraço estamos juntos sempre amor Vasco e também ao Brasil aí nas Olimpíadas com toda certeza o Brasil conquistando medalhas aí para toda o povo brasileiro com uma grande competição lá em Paris que o Brasil traga muitas medalhas para a gente o canal React Russo Vascaíno também está transmitindo o nosso canal alternativo para vocês valeu pessoal um grande abraço